Campeonato Brasileiro, Série B pega fogo e o time do Botafogo de Ribeirão Preto está com 46, Havaí 45, Sporting 44. O bicho está pegando e o Pitbull hoje está prometendo fazer mais gols. Nosso artilheiro vai encarar o Sampaio Correia, jogo em casa, mas temos um fora contra a Chape Terror, que está na zona do rebaixamento, está desesperada para sair. Temos ainda o Guarani voltando a jogar em casa, tem o CRB fora, o Mirassol na nossa casa e vamos para a trigésima rodada para encarar o Ceará e de repente até a Ponte Preta. Porque no próximo episódio teremos o último vídeo dessa primeira temporada. Só dando aquela conferida aí na artilharia da Série B, o Pitbull está em segundo com 9 gols e vários outros jogadores. Gabriel Poverda, o Diego Souza, o Cleiton e na liderança está disparado o Ítalo do Sampaio com 13 gols marcados. Porém estamos mantendo uma grande média também em assistências. O Pitbull ao lado do Lucas Araújo do Bugri estão na liderança de passes para gol. Já vamos lá então, rapaziada. E o ídolo do Sampaio, o capitão Pimentinha, está preparado para meter gol. A gente deu sorte porque o Ítalo, o artilheiro, não está no time. Deve estar no banco ou está suspenso por lesão ou realmente se lesionou. Se está curtindo a série, detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3 e os outros canais aí no YouTube. Vamos lá Pitbull, fazer uma grande partida, hein mano. Começar como a gente terminou o último vídeo, decidindo para o time. Já tem a primeira canetinha ali, bonita demais. Canetinha no zagueiro e chute em cima da defesa. Tem cruzamento, tem bola na rede e tem gol do Botafogo. Camisa 33, é o João Veras, ele abre o placar. Jogada que veio de boa também, muito tranquilo. Gol do Botafogo! Cruzamento preciso e bola na rede. Sampaio tem aí um ataque para tentar o gol do empate. E olha só, já chegaram ali, gente, a grande área, vem cruzamento perigosíssimo. Mas ele perdeu. Vamos buscar o jogo, hein. O time trabalhando bem, está 1x0. A gente está de certa forma mais confortável. Sampaio teve uma chance só no jogo. Vamos pressionar. Olha só, entregou a paçoca. Vem Pitbull! E ela não saiu em escanteio, mano. Mas aí, deu dois. Deu dois presentes para o nosso time. Um aí para o nosso Pitbull e outro para o João Veras. Olha só, mano, o que faz aí do Camisa 29, hein. Bizarro, cara. Se liga. Deu no pé do João Veras. Pode vir na moral, a gente já pede essa no alto. Pitbull! Pitbull! Ele é embaçado, senhoras e senhores. Olha aí, tirando onda de Guilherme, hein, Mbappé. É gol que ele merece. Ele está ali, ó, aproveitando a habilidade especial de cabeçada. Vai, 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 vai. Bota essa bola para correr, irmão. Isso, vinha de fundo. Ah, ganhamos escanteio. Vai geral para a área. O Pitbull já pede essa, se posiciona. Vem na cabeçada, ganhou. Vai sobrar! Explode na defesa! Ganhamos ali no porte físico, né. Na cabeçada deu uma trombada. Mas a gente mandou o zagueiro para longe. Está embaçado esse sistema de cabeçada com o Pitbull. Vem mais uma. É contigo, irmão. Solta a cabeçada de novo. Só que dessa vez veio fraca e vai acabar o jogo, né. Grande vitória. 3x0 para cima do Sampaio Correia. E já tem bola rolando contra a Chapecoense desesperada. E o jogo é na Arena Kundá, né. A torcida deles vai tentar incentivar, mas se o time começar a jogar mal, como vem jogando no campeonato, a torcida vai começar a vaiar e pode ser um ponto positivo para a gente. O zagueirão mandou o Pitbull longe e não teve falta. Pode ter arrancado, hein, pai. Já pede lançamento. Vai quieto a Pitbull para bater de primeira no físico. Não ganhamos ali, né. Teve uma trombada, mas ficamos com o escanteio. E é contigo, Pitbull. Já manda ela. Vem pelo alto. Vem na boa. Pitbull subiu. Testou no travessão e na rede. Tem gol. Pitbull para o Botafogo. O cara resolveu embaçar aí com essa habilidade de cabeçada, hein. Gol do Botafogo. Estamos acertando tudo. É isso aí, Clebão. Gol do Botafogo. Vamos, vamos para frente, Clebão. Tem tabela. Bota para o pai correr. Vai, vai. Uh, 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 uh. Vai pintar, pintou. Mais um. Pitbull. Pitbull. Estilo. Fala o meu nome, cacete. Ah, ele não sabe falar Pitbull. Do Botafogo. Ele só fala que é do Botafogo. 2x0. Vou até procurar, cara. De repente tem ali a fala, né. O nome Pitbull para a gente achar nos Call Names. Pode ser agora, hein. Pitbull doidinho para fazer o primeiro hat-trick da carreira. Por enquanto, o maior jogo que a gente marcou dois gols antes desse era contra o Chris Riuma. E aliás, são os dois únicos jogos que a gente fez mais de um gol por partida. Agora, Vitor Leck entrou em campo, hein. Vamos tabelar, mas essa bola não é para ele, não. Essa é para correr. Vai, na velocidade. Apanhei da bola. Chegou meio que na canela ali para a gente virar. Vamos pedir ela no meio. Vem Pitbull. Agora, prepara na direita. Solta esse chute. Vamos meter o hat-trick. Pode ser que se mandar de boa ali, a gente acerta o alvo. Vamos dar opção. Passou o Pit. Vai Pit, Pit. Pitbull. Protegeu. Vem, vem, vem para cima. Penteadinha para tirar a marcação ainda com ele. E o chute forte. Espalma o goleiro. Era o gol do hat-trick, cara. Batemos na trave de meter os três gols. Conseguimos abrir cinco pontos na liderança. O Havaí tropeçou dois jogos. O Ceará assumiu a segunda posição. Está até embalado. E todo mundo embolado ali até o quarto colocado. Também está cinco aí do quarto. E aí a Chape, mano. A gente jogou eles de novo para a zona do rebaixamento com Londrina, o Novo Horizontino e o ABC de Natal. Aproveitando e olhando a Série A, o Flamengo está na ponta. Galo, Vasco, Red Bull, Palmeiras e São Paulo fecham o G6. E estão caindo de momento o América, o Coxa, o Cuiabá e o time do Goiás disparado na lanterna. Aí já tem aquela vibe, né? O Clebão já deu um papo. É, todo o apoio do torcedor e a gente está num estádio diferente. A torcida está dando tanto apoio que o estádio Santa Cruz ficou curto. Ficou pequenininho. Olha o gigante que a gente está jogando dessa vez. É. Deu ruim, hein? Bruno Mendes. Gol do Guarani, rapaziada. Olha só o lance. Foi bizarro, véi. Vieram tocando, acharam uma brecha e meteram essa bola na rede ali com uma tranquilidade. E de certa forma ali, ó, um espaço que a gente não preencheu, né? Principalmente deixar um atacante girar dentro da área com toda essa facilidade. Vamos buscar essa jogada aí para o contra-ataque, hein? Pitbull, mostrando que tem velocidade. Foi caçado, o juiz deu vantagem. Vamos disparar aqui e correr para a área. Vem cruzamento fechado. Passou dela. E a gente chega, a gente chega, a gente chega. Pressionamos ali. Valeu a força física, a vontade do Pitbull. Temos o Latera. Ele já está cobrado. Aí Pitbull, vai para dentro. Vai, moleque. Olha no meio, toma o Tapaya contigo. Estou passando sozinho. Ele devolveu. Pitbull bateu. Bateu para fora. Tem bola na frente. Pitbull tentou. Sobrou. É com o Botafogo. Bola para ele. Outro chutaço na canhota. E habilidade de chute longe. Quando a gente tiver, essa bola não vai para fora fácil, não. E o Guarani dispara ali para tentar o 2x0. O time do Botafogo está mais ofensivo, é verdade. Mas tem bem jogadores ali para ajudar. E esse chute é de longe. Nossa, o goleirão defende. Mais uma jogada do Guarani. O Bugri doidinho para sair dessa complicação que eles estão ali rumo à Série C. Bola na área, na sobra. Chutaço de primeira do atacante. 2x0. Agora ficou ainda mais impossível de virar ou pelo menos empatar esse jogo. Mas deu para sentir que esse estádio gigante aqui deu tudo errado, né? Era para ser uma festa, está virando um pesadelo. Botafogo ainda tenta. Pitbull pede ela de fora. Veio o cruzamento. Eu estou doidinho para emendar uma de primeira aqui, ó. Eu estou falando. Eu estou falando. É que veio na perna ruim. Tem mais uma para o Guarani. Chute. Dessa vez foi horroroso. Vamos lá fazer o gol de honra. Já nos acréscimos. Bola na área. Pitbull tenta uma. Tenta duas. Ele deixou dele. A marca está lá, cara. E depois de três episódios seguidos, onde a gente não marcou tanto, nesse estamos indestrutíveis. Se eu não me engano, é o quarto gol do Pitbull até agora. Essa derrota fez o campeonato embolar novamente. O Vozão está a dois pontos. O Abaí está a quatro. O Esporte seis. E por aí vai. Chegamos a setenta e cinco em overall, rapaziada. Subimos mais um ponto. São vinte e seis jogos até agora. Quinze gols e nove assistências. Participação aí de vinte e quatro jogos. De vinte e quatro gols, né? Seguimos treinando forte e o chute de longe. Faltam cinquenta dias para essa habilidade. E já vai comentando aí qual será a nossa terceira. São muitas opções. Vamos lá então no estádio Rei Pelé. Agora, se eu não me engano, também está sendo chamado de Rainha Marta, né? Não sei. Teve uma polêmica aí. Não sei o que os caras decidiram. Quem está por dentro, comenta aqui embaixo. Mas o gramado é verdade que não está para nem Rei nem Rainha, né? Está uma porcaria. Está todo arregaçado ali, cheio de areia para cobrir os buracos. E faltando grama em boa parte também. O time trabalha. Pitbull. Ah, vai voltar. Vamos fazer o pivôzinho aqui, ó. Pede ela para a gente dominar. Vai, vai. Isso. Toma. Toma e passa. Toma e passa. Já pede. Linha de fundo. Ah, caiu. Marcou. Marcou. Eu não simulei, cara. Ele está dando o pênalti. Ele está marcando o penalidade máxima. E, mano, sinceramente, eu acho que o terceiro é a terceira habilidade que a gente deve fazer. Não sei a opinião de vocês. Quero que vocês comentem. Mas temos que treinar para ser batedor de pênalti. Cara, quantos pênaltis a gente já sofreu e deixou de bater, né? Por não ter essa habilidade ainda. Aí vai o camisa 13. E ele guarda. Começamos bem. 1x0. Sequência tem falta aí para o CRB. Tem bola. Ih, zagueiro. Tirou mal. Vai sobrando ainda. Chute entre as pernas dele. Está lá dentro. O CRB empata o jogo. Pitbull vai escapando da marcação. Traz essa de tabela com o Lec. Vitor Lec. Que inversão, hein? Corre para a área. Vai lá. Inquietou a Pitbull. Defesa tira. Pitbull sozinho. Pediu. Deixou. Passou para ele. Não corta a luz. Só que a perna direita. É... Não saiu um chute tão forte. Vamos, Pitbull. Vamos que vamos. Já recebeu essa. Solta. Ou o quê? Um chute ou um passe para a área. Foi quase na lateral. Está chegando o time. Pitbull pede ela no alto. O testa firme. Não foi gol. Não foi gol. O goleirão do CRB faz uma grande defesa. Olha aí no cruzamento, mano. A gente testou forte, né? Chegamos com tudo. E o goleirão defende. E o time trabalha essa jogada. Vai o CRB querendo a virada. 19 que entregou a paçoca. Perdeu de novo, hein? E vai. Mano. Para fora. Fim de jogo, manos. João Paulo aos 22. E Lucas Oliveira nos 18. Empate. Fora de casa. E o Ceará empatou. Só está atrás por um gol de saldo. O Havaí encostou. Também está 2. O Sport 4. Caramba, hein? Está muito embolado. E uma parada que a gente acaba de assumir, né? É a artilharia. O Ítalo do Sampaio não está marcando mais. Deve estar realmente lesionado. O Pitbull empata na artilharia com o último gol no penúltimo vídeo. E seguimos na liderança aí das assistências com 9 passes ao lado do Lucas Araújo do Guarani. Estava pensando em trocar a chuteira, mas acho que não, né, velho? Essa aí está dando sorte. Só dá uma mudada no visual aí do Pitbull para o próximo jogo. E está aí, mano. Novo visual dele. Deu um corte no cabelo. Uma franjinha aparecendo de lado. Está tipo o que eu estou usando atualmente. Só que, né, mano? Não fica só nesse cabelo, não. Vamos dar uma tingida nele. Escolher uma cor aqui bem maneira. Eu acho que vai ser essa daqui, ó. Bem loirão mesmo, o Pitbull. E deixar essa barbicha aí, ó. Está crescendo um pouquinho. Ele é jovem, então não tem tanta barba. Mas ficou maneiro. E a diretoria está maluca, hein? Novamente alugou ali esse estádio para o jogo. É um estádio gigante aí do futebol paulista. Provavelmente, né? Porque o Botafogo não ia viajar tão longe para fazer um jogo. Bora ver se dessa vez vai dar sorte. Última vez a gente perdeu. E tem bola no alto. Tem Pitbull testando. Pode vir maneiro essa, hein? Se acertar aqui o Pitbull está nela. Subiu! E a bola subiu também. Subiu demais. Vamos buscar. Ele vem para fazer a jogada. Inicia ela. Bola foi devolvida muito em cima, né? Até assustei. Pode ser para correr, hein? Guilherme Biru. Manda essa para o alto. O Pitbull estava esperando. Tem lance. Tem bola chegando. Vamos encostar. A defesa tira cruzamento. De peixinho. É gol do Botafogo. Lucas Oliveira. O camisa 13. Jogada que a gente deu início lá. Bem na origem. E vamos, hein? Na passagem. Já pediu bola na frente. Vai, Lucas Oliveira. Passe errado. Queremos assumir a liderança isolada aí na artilharia da Série B. E depende de mais um golzinho, quem sabe? E ela vem. Ela vem bonita. Pitbull subiu. Tira a defesa do Mira. E a sobra é com quem? É com a gente, mano. É com a gente. Pitbull já trouxe ela. Nossa senhora. Passou ventando a trave. Contra-ataque aí do Mirasol. Tem jogada. Bola para o Camilo. Veterano Camilo. Experimenta. E manda por cima. Pode ser agora, hein? Passagem, pai. Estou livre. Livre. Leva e solta o Pitbull. Protege e tenta até cavar um pênalti. Marca ação. Está em cima. Está no cangote. Vai de tabela. Estou sozinho de novo. Recebeu o domino. Guardou. Tem chance para o goleiro. E Pitbull embrasado. É gol do nosso camisa 9. Aí a jogada, velho. Valeu a força física para segurar essa posse de bola. Veio a tabelinha. Camisa 70 devolveu. A gente já fez aquela cavadinha, né? Para levantar a bola e soltar o míssil na perna canhota. Tem bola. A gente veio dar início à origem da jogada. E está por cima. É tua. Vai Pitbull. Sobe. Ah, bate, rebate. Vai que é nossa de novo. Pitbull. Toquei nele e bateu na canela. Aí o Botafogo tenta escapar. Pitbull está acelerando aqui. Mas já voltaram a jogada lá atrás, né? O time está segurando. É a vitória. Pelo alto, Pitbull tentou. Está 2x0. Vai, mano. Cara, vai acabar o jogo, hein? 2x0 de boa. De boa. Pitbull deixou dele. Pode estar assumindo a artilharia. Porém, o juiz... Ih, clima pegou. Saindo na porrada, Pitbull vem para separar ali os caras. Vai bater direta. Mandou na área. E a bola para longe. Fim de jogo. Vencemos aí no nosso estádio secundário, que é grande para caramba. E a diretoria, de vez em quando, paga o ingresso ali, paga o aluguel para ter essa partida. Vamos lá, então, hein? É foco na missão. Não sei se vocês viram. O Castelão está lotadaço. O duelo valendo a liderança da Série B. Trigésima rodada. Evosão versus Botafogo. Ih, tem bola rolando. É a hora da gente mostrar que sim, somos um jogador de decisão. Já vamos movimentar bem mais que o normal nessa partida. Vou ficar economizando fôlego, não. Já dispara, hein? Já tem a primeira. Ameaça aí para lá. Vem para cá, dá um 360. 360, protege essa posse de bola, cavou no... Cavei para ele, para ele voltar de barriga, estilo futebol, hein? Isso aqui, ele quase ficou sem fôlego, né? Mais uma jogada. E agora, molecada? Ó, ó, passagem do pai. Passagem do pai. Olhou para a área, preparou, deu o corte e caiu. Levanta, aqui tem vantagem. Tira a defesa na sobra. É nossa. Pressiona, pressiona. Vai dominando. Pitbull, espera a aproximação. Toca a bola lá na ponta. O maluco não foi, velho. O maluco não foi na bola. O Botafogo está numa retranca. Tem falta aí para o Vozão, amarelo para o nosso jogador. E eles estão tentando no chuveirinho. O jogo está meio dramático de início, né? Os dois times se estudando bastante. A gente está tentando procurar mais. Porém, o time está recuadaço. Tivemos que vir aqui, inclusive, para ajudar a defesa. E agora, vamos se mandar para o contra-ataque. Estou contigo, domina. Tem marcação, espera o tapa ali. Excelente bola. Disparei na frente, mano. Na frente, meu camisa 24. O Elo valendo a liderança, mas ninguém conseguiu finalizar nesse primeiro tempo. Bora ver o que vai acontecer aí na segunda etapa. Pitbull já dispara. Já pede bola. Mete e marcha. Richard de antes. Aí vem o Botafogo. Vai buscando jogada. Vamos fazer o pivô agora, do jeito que a gente gosta. No porte físico. Ganhou essa. Está passando de novo. Pediu na frente. Não, cara. É em cima. Estão tentando lançar. Tem que ser para fazer isso. Uma tabelinha. Olhou. Bateu. Travado. Vai voltando Pitbull. Vamos, 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 Botafogo. Olha onde só que a gente veio buscar essa jogada. Vai saindo aí da frente que já vem chumbo quente. Animei demais, né? A gente ganhou na força ali no tranco e no barranco. Aos trancos e barrancos. O Pitbull carregou essa. Mas na hora de tirar o 10. A gente pegou muito embaixo. O time está começando a dominar. Parece que o Vozão deu uma cansadinha, hein? E vai Pitbull de novo. Agora acertamos o alvo. Mas o danado do Richard defendeu. E mais uma vez mostra a nossa qualidade de fazer aquele centroavante parede, né? O cara que sempre escora a bola para o time, né? Para os jogadores que vêm chegando de trás. De trás ali do time do Ceará, né? De trás da gente não. Vem bola na área. Sobe, sobe. Puts, mano. A gente ganhou. Mas mandamos por cima. Protegei essa. Já distribui. Agora, 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 agora. Deixa passar outro pertinho. Aí tem o Ceará na bola errada do nosso time. Tá uma afobação aí. Dá nisso. E tem lançamento. Vai sair de frente com o goleiro. Tivemos as melhores chances. Botamos o Richard para trabalhar. E na primeira que o Vozão tem, eles metem 1x0. Olha aí, cara. Bola lançada. Ele domina. O Pitbull aparece. Nossa senhora, mano. Dava, de repente, para ter dominado. Sai da errada do Vozão. A gente aproveita. Tem bola. Vai ter mais um lance. E é contigo o Pit. Caiu. Pediu o pênalti. Ih, agora. Também não deu. Que isso. O segundo era muito mais pênalti que o nosso. Mas o Pitbull está com ela. Já chamou de tabela. Fez a passagem. Recebeu de volta. Ainda marcação do Vozão. Vamos para cima, pai. Tenta. Limpou. Olhou. Mandou o cruzamento. Tira a defesa do Ceará. E acaba o jogo no Castelão. Série B. Último episódio. No próximo vídeo. Vai estar saindo faísca. Eu te digo por isso. A vitória do Ceará. A gente ainda segue na frente com dois gols de saldo. Mas está tudo empatado. E o Havaí e o Sport estão a três pontos da gente. Sendo que o Havaí, por exemplo, provavelmente se vencer vai nos passar no saldo. O campeonato agora está saindo fogo. Próximo episódio ainda tem duelo contra times de Série B para cair para C. Está tudo embolado. Cara, chegamos a 76 de over. Vamos pegar a desesperada Ponte Preta que está ali em 17º. Pitbull com 76 de over está evoluindo de uma forma inacreditável, né? Olha só o nosso gráfico. Treinamentos faltamos 33 dias para esse tão sonhado chute de longe. Provavelmente, com certeza, aliás, vai estar disponível aí no próximo episódio. Será o último dessa temporada. É isso, rapaziada. Tamo junto sempre na artilharia aí da Série B e buscando permanecer. Até o próximo vídeo.